O maçom Albert Pike escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini em 1871, que explica com clareza o delinear do plano dos Illuminati para a Terceira Guerra Mundial. Giuseppe Mazzini foi um líder revolucionário italiano em meados dos anos 1800, bem como um agente dos Illuminati. Albert Pike, figura maçônica histórica de grau 33, grão-mestre e criador da Jurisdição do Sul, do rito de ordem escocesa. Seguem-se, excertos da carta, mostrando como três guerras mundiais foram planejadas por muitas gerações. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos Czares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânicos e germânicos serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado, a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando o partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e realizada em xeque até o momento em que iria precisar dele para o cataclismo social final. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelo agente dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe-muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações uma vez estarão mais divididas sobre esta questão e serão obrigadas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômico completo. Vamos desencadear os niilistas e os ateus e vamos provocar um cataclismo social formidável que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários, exterminará esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta, a partir desse momento, seguirá sem bússola ou sem direção, ansioso por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberão a verdadeira luz, através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Esta manifestação será o resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Carta escrita por Albert Pike em 1871, revelando que a maçonaria orquestraria, fomentaria e perpetraria as grandes três guerras mundiais. A carta estava em exposição no Museu Britânico, na biblioteca em Londres, até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público. Música Música Música